Música Fala galera, mais aqui é o AlcashBR Dessa vez que eu preciso de vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje aqui galera, pra vocês o aplicativo Aqui no Android, galera, de criar O seu próprio jogo, isso mesmo O Struck, galera, é um aplicativo que você pode estar criando O seu jogo da plataforma que você quiser Desde um RPG Até uma corrida, galera Desde um jogo igual a GTA V Até um jogo parecido com Angry Birds, por exemplo Clash Royale, você só tem que achar O modelo certo, tá galera Eu pensei que tá fazendo um barulhão aqui, mas se vocês escutarem Ignora, e também Meu rosto aqui, sabe Não tá com as gráficas muito boas não, então Vocês podem me perdoar, então valeu Entrando aqui no aplicativo, galera, na atualização Você vai tá vindo aqui em criar E criar new, galera, vai tá seus rascunhos Aqui, você vem e criar new Entrando aqui, tem que esperar um pouco, tá galera Esse aplicativo requer internet, tá galera Ele é o melhor aplicativo de criação de games Ele tem muito download Se eu não me engano é 100 milhões ou é 50 milhões Mas que tem muito, tem, ó Você clicando aqui no cubinho, galera Você vai ter um cubo, né Logicamente Eu dei uma rata agora, mano Vamos tirar esse cubo e vamos colocar um plano Vamos tá colocando esse plano E puxando ele aqui, mano Não, ou melhor Vamos tá tirando esse plano Colocando aqui Deixando tudo em grama Mas qual grama? Tem que deixar uma grama legalzinha, né, velho? Tem essa grama, essa grama Essa Vamos ver essa última aqui Oh, essa ficou muito realista Nosso jogo vai ser meio Meio Desenho Meio estilo Zelda, entendeu? Vamos aqui, galera Pronto, vamos tá agora vindo aqui No nosso personagem E aqui, galera Nesse símbolozinho aqui embaixo Um sinalzinho demais, galera Você vai tá adicionando novos elementos Tem todo tipo de elemento aqui Desde New assets Que eu não sei o que é, né Até várias outras coisas Tem as características Premium assets Os heróis que você usa Os vilões Os animais Tem pick-ups Que eu não sei Power-ups Que eu também não lembro Mas deve ser tipo moedas Ou itens que te dá mais poder Objetos Plantas Stones and rocks Não sei o que é Árvores Veículos Wows Também não lembro Construções Spawners Eu sei o que é Mas não sei traduzir Efeitos Ruas Checkpoints Coisas de cidade Natal Muitas e muitas coisas Dungeon Que tem lá atrás Vamos, por exemplo Estar pegando Um herói aqui Vamos tá vindo aqui Um herói Vamos estar esperando carregar Vamos tá escolhendo Um carinha aqui Eu vou tá escolhendo Um carinha De bater Tipo Esse aqui Que é bem louco Vamos desarmar Desescolher Aquele Vamos tá escolhendo Essa mulherzinha aqui também E dar um ADD elements Aqui demora um pouquinho Mesmo, tá galera Pra deixar claro Aqui demora um pouquinho Mesmo Tem que ter um pouquinho De paciência E pelo que eu li Na descrição Nesse aplicativo Antes de baixar Tem como você Criar o seu jogo Em um APK Já já eu explico Pra vocês melhor Tá bom Você vê em galera Olha só o que você tem que fazer Aqui Eu tô usando pelo computador Galera Mas eu tô usando emulador Tá No celular De vez você usar um mouse Se você tiver eu indico o mouse Você vai tá usando o dedo Arrastando o dedo Tá galera Você vai segurar aqui no bonequinho Arrastando para o plano aqui E soltando Tá galera Depois você vai tá adicionando Clicando aqui Adiciona ele como O player Se aqui tiver desacionado Você vem E aciona E escolhe o modo de visão Tem visão primeira pessoa Galera Tem alguns personagens Tem visão primeira pessoa Aqui deve ser NPC Modo NPC né É deve ser Aqui em cima tem um botãozinho Jogar Você dá um clique nele E pronto Você tem o seu game Só que como eu tô no PC Fica meio dificilzinho né Aí eu tenho que mexer por aqui Esse botão pula E o outro bate Tem um efeito sonoro aqui É o efeito sonoro show Aqui você tira um foto E aqui tem publicar online Multiplayer Multijogador Mais de um jogador Tá galera Muito fodamente E aí você criar jogos online também Aqui tem interpretações Que você faz Por exemplo A velocidade do movimento dele O poder de ataque O poder de pulo O engine eu não sei Chute de distância Isso aqui também Eu não sei É Hair point É o ponto de vida Você pode tá deixando ele Muito forte Muito fraco Muito lento Muito veloz Isso aqui eu não sei O que que é O que é isso aqui É o cabelo dele Vamos deixar o azul né Porque eu acho Eu acho só que o meu cabelo é azul Vamos deixar o azul Tem isso aqui também Que eu não sei o que é Behaviors Eu não sei o que que é Deve ser ele ser um NPC De proteção Ou ataque Não sei Olha Tem isso aqui também Que eu não sei Ah Os times Vamos embora Tem essa mulherzinha aqui também Vamos tá deixando ela Como o nosso carinha É 30 Olha É tipo MOBA É Tipo MOBA Eu quero esse Eu acho que eu quero Star Ah Ah Eu achei que era Que isso Vocês são os vilões Você Você é meu inimigo É Meio dificinho De mexer aqui Pelo celular Pera 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 Aí Agora vai Não Você tá me zoando Publicar online Caraca Eu posso chamar alguém Pra jogar comigo Mas eu não sei como é que sai agora Muito Mas muito Mas muito show mesmo Muito louco Muito louco mesmo Aqui galera Você pode estar colocando Tem esse aqui também Que eu achei bem legal Que é carro Tem muito carro A minha câmera tá muito pra baixo Tem várias coisas aqui Tem casa Você pode estar criando O seu próprio Como podem dizer Sua cidade Tem o carro Que você pode estar Ou de vez Você Só o carro Controlar Só o carro Você pode controlar O seu carinha E entrar no carro Entendeu Antigamente Na versão antiga Eu já trouxe um vídeo Aqui no canal Sobre esse jogo Não tinha essa possibilidade Entendeu Vamos estar escolhendo Esse carro Esse carro E esse carro São os mais show Cada mais item Você escolher Mais tempo vai demorar Pra carregar aqui Eu vou estar colocando Esse carro Ele é muito show Vamos estar fechando Esse aqui agora Vamos dar um jogado Vamos estar usando Esse daqui Esse carinha aqui Ah galera Olha aqui Eu e ele Somos da mesma Da mesma Do mesmo time Entendeu Se eu vir aqui Em criar Clicar nele E deixar o time dele Vermelho Eu acho que ele me ataca Olha só Start Vai me atacar Não Ele não vai me atacar É Eu acho que eu dei rata Dessa vez Mas vamos aqui galera Esquece isso aqui Vamos ver aqui No Meu carinha Eu estou sem Galera Eu estou sem Os botões Entendeu Então fica muito ruim Por exemplo Aqui eu posso andar Chegando aqui Eu dou um clique No carro Na bolinha E eu posso Ir pra frente Pro lado Pro outro E pra trás E aqui Eu saio do carro Eu drogo do carro Vamos botar aqui em criar Tem os outros carros Aqui também Então você está Fazendo sei lá Uma pista de corrida Será que você tem jeito De transformar os carros Em NPC Ou ia ser muito foda Ah você também pode colocar Fala neles Por exemplo Você coloca eles Pra falar com você Entendeu Por exemplo De você chegar perto dele E ele soltar uma fala Ou ele sempre tem uma fala Na cabeça dele Você tem jeito de fazer também Muito Mas muito show Vamos ver se a gente consegue achar Eu tinha visto alguma coisa aqui De cidade Eu quero saber Se é uma cidade pronta Vamos ver aqui Ó tem vilã Ah é vilã Eu achei que ia Confundir com vilã Vila do Minecraft Entendeu Vamos tá descendo aqui Tem rua aqui Cidade Criar um barra Quando você quer Vamos ver se a cidade É uma cidade pronta Por favor Que existe uma cidade pronta Ah não São construções da cidade Cara Dá pra fazer uma casa Muito foda aqui Mano Tem outdoor Aqui é mais coisa A seta galera É mais coisa Tá passando sabe Mano Do céu Tem muita coisa Estrada Rua de ponte Virada Todos os lados Pra um lado só Caraca Até quebrada Mano Muito louco Muito louco mesmo Acho que eu vou fazer Um game meu E postar na Play Store Eu juro pra vocês Acho que eu vou fazer Um de corrida E postar na Play Store Eu juro pra vocês Caraca Muito foda Muito foda mesmo Mano Vamos ver Só mais uma coisa Aqui Eu queria saber Se tem realmente Jeito de transformar O seu jogo Em um aplicativo Corrida Vamos ver O que é isso aqui De corrida Olha só A pista Quando tem esse símbolo Aqui galera É checkpoint Por exemplo O objetivo é chegar Em tal lugar Igual o Mario Que é passar Por aquela bandeira Entendeu Se tivesse aqui Teria esse símbolo Que quando você Passa por ele Você ativa Uma coisa no game Que faz você Vencer a partida Entendeu Quando tem esse símbolo Aqui Esse símbolo Eu não sei Pra que que é Porque tinha que ter Tipo um tutorial Ensinando O que cada símbolo Significa Ia ser bem legal mesmo Vamos ver O que que tem mais Isso aqui Mano Muito Mas muito Foda mesmo Tem até looping Mano Muito show Muito show Mano Eu tô Eu tô encabulado Eu tô encabulado Eu posso fazer Por exemplo Um cenário de neve Cadê neve Neve é isso aqui É neve Isso aqui é Ó tem até os Os carvão Isso aqui é neve Moleque Veio Olha só Tem a neve A neve tá se mexendo Moleque Ó Vamos vir aqui Pelo vermelhinho Ó A neve tá se mexendo Mano Ah não galera Ela me ataca Ela é minha inimiga Então ela me ataca mesmo Aí corre Mano Eu vou ter que fazer Um negócio aqui Galera Eu vou vir aqui Correndo Eu vou entrar no carro Otária Trouxa Ô Tô conseguindo Ah Tô conseguindo só virar Tentar voltar nela Tá sem rede Ó o som Véi Mano Muito louco Eu amei Esse aplicativo Galera Eu trouxe um vídeo No canal Há muito tempo atrás Que viralizou Não era tão foda assim Entendeu Vamo ver como é que tá Isso aqui ó Vamo dar um Okzão aqui né Vamo tirar esse molezinho Esse carinha aqui Vamo puxar ele Então Seria bem legal mesmo Se eu conseguisse Jogar você na lixeira Vamo dar um clique Em jogar Pronto Agora eu não consigo Me mexer Vamo só Fazer um negocinho aqui Rapidão galera Rapidão mesmo Ah Tentar Tentar esse aqui Aqui Esse aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí eu posso Controlar os negocinhos Entendeu Aí fica melhor Aí ó Agora eu consigo Me mexer Pelo menos Mais ou menos Digamos assim Porque tá meio Trapatão aqui também Aí viu Quando tem aquele símbolo De vitória Galera Significa que você vai Vencer a partida Entendeu Mano Não tô acreditando Até agora Tem jeito de jogar Online Mano Muito foda Muito foda mesmo Isso aqui é o que De transformar em jogo Logo é Aí você tem as Ah não Isso aqui é pra publicar No aplicativo Mas galera Se você gostou Deixe seu like Inscreve o canal Ative o seu Não pode Não perder nenhuma Dicação no vídeo Se vocês criarem Os seus jogos Por favor Mandem pra mim Que eu quero estar Testando os jogos De vocês Eu quero estar gravando Um vídeo Testando os jogos De vocês Ou em uma live Seja muito bem-vindo Ao canal Se você é novo Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Fui Tchau